Que honra gravar com esse cara aí, tem que respeitar Alô, comece a Zona Paz aí Se quer saber como estou, toma-o, eu não vou nada a ver Se quer saber a verdade, tô mal sem você Sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Foi dessa no TVB Segura É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Segura É só se for no meu lugar Perde a razão de viver Que você vai me entender Quem não chora Quem não chora faz bico A outra Obrigado por essa participação mais que especial Com certeza esse é um dos vídeos mais especiais que eu gravei E só tenho a agradecer Pelo carinho Cara, eu que agradeço Fiquei feliz pra caramba Pelo convite De estar com você Ter acompanhado o projeto Tá muito legal E eu tô feliz de estar aqui Podendo cantar com você Essa moda aí Que é do repertório do Rio Nexo de Mões Boa demais Pra galera beber umas pingas por aí Eu vou beber todo dia Maravilha Obrigado pelo convite Obrigado Valeu, gente